IMAGINÁRIO É AMPLAYBEC É AMPLAYBEC Não consigo sessentar Não tem nada em pensar Esses vento sem cantar Vai ser cantar É AMPLAYBEC É AMPLAYBEC Vou o microfone Aplante-me, dudo, cansadamente Vai-se brinca o papai, o meu lapo Os dentes não fortes É AMPLAYBEC Tu és alguém E vejo a flor e tu cantas bem Playback, a fazer playback E vivo a playback Há-se sempre jantar com playback Inspirar-te aqui Quem não sabe, já vai não poder Playback, a fazer playback E vivo a playback A pessoa não vai soar Pode só saber cantar, nem sequer escurriar Com certeza que ela não vai se sentar Inspirar-te aqui Inspirar-te aqui Inspirar-te aqui Só preciso acertar, não sei nada que irá E se mesmo se cantar, vai se cantar Inspirar-te aqui Inspirar-te aqui Inspirar-te aqui Me abre a boca, vou fechar Porque não tem ganho, estou nos esqueço Vais ter uma batida, depois de volta Tirei lá Inspirar-te aqui Playback é que tu és A tentar ser fugido Do todo Inspirar-te aqui A fazer playback Playback Há-se sempre jantar com playback Até pedem-lhes Mas do pé tu dirás feliz Inspirar-te aqui Após ver playback E me dá playback E agora deses não se escurri E agora deses não se escurri Só de só ser cantar, nem sequer escurriar Você pensa que não vai se solucionar Em playboy, em playboy, em playboy Em playboy, em playboy, em playboy Em playboy, em playboy, em playboy Em playboy Imaginário Em playboy 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 O que é isso?